Oi, gente! Bom dia! Hoje vai ser mais um Fazendo Arte no canal Isa Korn. Vou me apresentar. Eu sou Isa Korn, do canal Isa Korn, e hoje eu trouxe mais um Fazendo Arte. E eu trouxe uma experiência, tá? Que eu não posso dizer que é uma aquarela, nem um desenho. Tem uma caneta, que é essa aqui, ó. Elegante Writer. Tá sendo assim um anjo na internet, do pessoal que faz aquarela. Ela é uma caneta de caligrafia. Só que quando... E é uma caneta à base d'água. Quando você faz um desenho com ela e depois você passa a água em volta, ela expande, tá? Junto com a água, a tinta. E dá uns efeitos, assim, muito legais. Então, eu resolvi fazer... Experimentar essa técnica com vocês. Eu comprei duas... Duas... Dois tipos de ponta, tá? Essa aqui que eu fui que eu usei, que é a mais fina, que é... Que é... Que é 1.3... Aqui... 1.3 XF. E tem essa aqui, que ainda tá até no estojo. Que é a... 2.5... É isso? M. Então, eu peguei... Esse aqui é meu caderninho de aquarela. E esse é... Cotton. Ou seja, é algodão. Tá? E eu vou fazer nessa folha de algodão... Pra ver como é que se comporta. Eu ainda não fiz um teste também na de celulose. Mas primeiro eu vou fazer na de algodão, porque... Os exercícios que eu tenho visto na internet são todos em algodão. Então, eu fiz isso. Eu peguei esse desenho. É... Passei pra folha. Eu tô deixando essa minha prancheta aqui embaixo. Porque eu não sei se vai transpassar e pra não sujar outra folha. E com essa minha caneta, eu fui... Né? Contornando todo o desenho... Pra agora pintar com água. Porque... Interessante é isso, né? Eu tô assim... Ah! É uma aquarela feita com... Só com água. Só que antes... Eu vi uma das técnicas que eu achei interessante. É... Dá umas... Burrifadas. Ó, já vi onde pingou. Já deu umas... Fiz uma expansão, né? Fiz uma expansão, né? Minha expansão carrega... Muita água. Eita! Agora eu exagerei. Mas a ideia... Que eu vi... Vocês estão vendo? Ele já tá... Onde cai a água... E ele forma uns... Bom, agora é o seguinte... A ideia é você ir... Espalhando... A água e o contorno. E pode também... Fazer umas... Trabalhar também por dentro. E direcionando as manchas... Se você achar que tá... Muito... Aguado. Por exemplo, aqui. Puxa um pouco. Aí ele vai dar... Ele dá uns tons de... Melais... Arrocheado. E... Esse verde. E... Acho que depois... Pode interferir com a aquarela também. E... E... Depois que seca... E... E... E ficou... Bem... Acho que aqui... Esses... Ou... E... Que... O que é isso? Que é um mais tímido, né? Não vamos ouvir isso. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um verretinho aqui. Pra mim, tá bom. Especia. Não. Gente, é isso. Acho que foi a Corel Amarra, porque eu já fiz a minha vida. Vou botar aqui a data. E foi isso. Esse foi mais um Fazendo Arte do canal Isocorner. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou esperar secar e depois eu vou ver se eu vou interferir com alguma linha preta. Com uma caneta que não seja de expansão, né? Uma caneta de nanquim. Pra dar uns efeitos. Mas eu tenho que esperar secar. Tipo assim, mais esses efeitos aqui. Tá vendo? Esses ficaram bem em linhas ainda. Aqui, uns riscos. Mas eu gostei muito. Achei bem interessante. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva. Vamos chegar até 90 inscritos até o final do mês. Me ajuda. Pra mim poder trazer mais livros de arte. e mais técnicas diferentes. Porque são materiais... Esse material eu não conhecia. Ah, é um... Essas canetas. Ui! E... Pra mim poder... Trazer... Mais técnicas novas. Obrigada!